Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de buenas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui nos pioneiros, aqui no nosso mapa central-oeste, acho que alguma coisa assim, velho. Goiaizão, veio de guerra. E bicho, tô na minha fazenda, tô aqui na fazenda do Murilindo, né, velho? Tamo aí, ó. Cara, olha como é que a rapaziada tá, velho. Chips, Shonio, Iu, Yuri, Ren, Zão aqui. Todo mundo com um pouquinho de grana aí, tá naquele pique, né? E galera, é o seguinte, ó. Como vocês viram pelo título do vídeo, nós temos novos mods aqui no servidor, tá? Alguns deles foram atualizados, outros a gente já tinha ali e coisa e tal, né? Depois tem que ver aqui, pra dar uma checada, é só dar aquela confere de leves. Shonio, Iuzão, parabéns, tu plantou sem adubo. Aparentemente aí o nitrogênio do seu campo não está legal e o calcário tá na rapa do Goiás ali, velho. Boa, aí sim. A gente atualizou o mapa, ou seja, cara, voltaram algumas árvores. Mas, então, tem árvore no campo do chips, tem árvore lá no meu campo que a gente vai ter que fazer remoção. Cara, tem uns parzinhos de coisa que a gente tem que, vou ter que aprontar, tá, arrumar. O duro de editar mapa é isso. Quando a gente mexe no mapa, tem que arrumar as paradas, velho. E, cara, nossa, pelo visto aqui, voltou o servidor, tá, mano? Eu acho que é por isso que tem milho aqui, velho, por isso que tem milho. Porque, ó, o Iuzão aqui, velho. O Iuzão tá com milho plantado e tá com a colhedeira que tava descarregando o milho. Eu acho que o servidor voltou, tá, galera? Só pra constar aí, provavelmente deu algum shabou aqui nos crescimentos. E eu acho que foi justamente quando foi alterado o mapa, tá, mano? É bem provável que tenha sido isso aqui. Cara, o servidor inteiro tem milho plantado e tem o rank, coitado, deu ruim a canola dele. Depois eu replanto a canola aí e a gente faz o replantio dela pra ajudar ele. Mas, meu, vamos fazer o básico aqui na nossa fazenda, né? Porque agora que deu ruim, a gente vai ter que arrumar algumas coisas, tá? E eu também quero conferir se o nosso pulverizador, que eu estou muito afim de comprar, tá pra cá. Pulverizadores, cadê o danado? Achei. Proteção de cultivares. Nossa, mas tem um case pequeno aqui, hein, cara? Caramba, não sei que não tinha o maior não, mano. Ô, louco, mas... Cacetada, velho, olha isso aqui, cara. Pô, mas é pra espalhar calcário o negócio aqui, mano? Tá doido, velho. Olha, que que é isso, mano. Grande, hein? Ó o narigão do danado. Cê tá doido? Baita nappa o danado tem, hein, cara? Tem hoje um dirizão, padrão nosso, que a gente já tinha, né? Mas entrou esse case aqui diferenciado. Nossa, e esse da Horsky aqui, velho? Ô, que pulverizador da hora, mano. Não tinha visto esse aqui não, tá? Legal, cara. Esse pulverizador da Horsky é bonito, velho. Ô, fala pra vocês curtir, curtir, cara. Curtir, hein, velho? Curtir, mano. Se eu pintar ali de azulão com New Holland, assim, velho, Goldhofer, não, não rola. É, azulão New Holland, é. Diferente, é diferente, né, galera? Diferente, mas é interessante, cara. Não é feio não, mano. Pneuzinho legal, pá. Interessante, mano. Temos os Jactos, os Hércules e não temos o meu New Holland, F. Provavelmente o Shone não deve ter encontrado o New Holland, tá? E a gente ia comprar. Mas eu acho que eu vou comprar esse da Jacto, viu, galera? Pô, da Jacto não, da Horsky. Achei ele interessante, mano. Gostei, cara. Eu gosto do maquinário da Horsky, velho. Horsky não tem aqui no Brasil. O que tem aqui no Brasil da Horsky é importado, cara. É bem legal também, velho. Opa, tem carretas. Carretas, carretas, carretas boiadeiras. Carretas, carçambas, carrocerias boiadeiras. Interessante, meus amigos. Interessantíssimo, hein, mano? Olha a Julietona. Legal, legal essa parada aqui, hein, mano? Da hora, velho. Legal, cara. Basculhantezinha abaixa, pá. É. Interessante. Interessante. De veras. Bem interessante, tá, mano? Bem interessante essas paradas aí, cara. Tamo bem, tamo bem aqui. Com certeza tem mais coisa, galera, que eu ainda não sei, tá, mano? Então, a gente vai descobrir um pouquinho depois e quando a galera entrar aqui, hein? Pra eu dar aquela conferida. Ah, e eu acho que tem um trator, cara. Que se bobear, eu vou trocar o nosso 70-30 por ele, tá, mano? Deixa eu ver se ele tá pra cá. Cara, é um jundir que tinha lá na fazenda do Ryan, velho. Mas que jundir da hora. Esse aqui. Esse aqui, ó, velho. Cara, esse jundir, ele é muito massa, mano. Pensa num jundir legal, galera. Muito louco mesmo, mano. Você que não viu os vídeos que a gente gravou na fazenda do Ryan, ou, na boa, dá uma conferida lá depois, que é muito doideira, velho. Fazendo dona do Ryan, tava massa o servidor dele. Cara, esse jundir é massa, velho. Muito legal. E ele chega até 260 cavalos, mano. É mais forte que o nosso. Dá pra puxar a nossa bazuca com um pouco mais de tranquilidade com ele, né? E, velho, também tem um ronco fenomenal. Tem um ronco fenomenal, velho. Muito top mesmo, cara. Dá balada assim, velho. Mas vamos lá, galera. Seguinte, nosso campinho de grama cresceu. Dá pra ver que a gente já tem graminha ali, na parte esquerda, né? Acho que vocês conseguem ver a diferença aí de onde era, onde aqui não era o nosso campo de grama. Tem que só já plantar os nossos campos. Sumiu o IP que aí nós tínhamos aqui. E esse, cara, esse trex, ele tá pra cá. Provavelmente porque o Yuri já deve ter cortado várias árvores aqui. Ou outra pessoa que foi, eu não sei. Então, se foi o Yuri, dá hora, estamos juntos. E se for outra pessoa, dá hora, estamos juntos outra pessoa, velho. É nóis aí, cara. Mas ainda tem bastante coisinha pra cortar aqui que a gente tem que ir arrumando. Tá, pesado? Meu cabelo tá gris, então eu vou colocar um bom, né? Aquilo pelo menos dá uma... Uma melhorada na paçoca. Mas a coisa tá feia, velho. Olha lá. Preciso tirar um pouco de mato aqui da beirada. Depois a gente faz esse trampo aí. Dá pra gente organizar. E, meu, a parada é a seguinte, rapaz. Eu vou acabar resetando... Nossa, mano. Esse campo eu tinha plantado milho pra silagem, né? Acho que já foi de vez. Mas, enfim, cara. A nossa estrada dupla aqui acabou não funcionando. Só se o Shone atualizou alguma coisa aí pra ela funcionar, tá? O Shone atualizou. Ele mudou a distância aqui, que era a barreira do mapa. E ele veio pra cá. Ou seja, a nossa estrada dupla voltou a funcionar. E, provavelmente, eu consigo, com um paisagismo, né? Ou com um brinque aqui de comprar qualquer coisa, posicionar. Deixa eu ver se vai dar certo. Não tenho permissão. Não tinha permissão. É só pra testar, tá? Eu não vou colocar justamente agora. Mas eu só quero ver se funfa ou não funfa, velho. Que a ideia aqui era... É, ainda não dá, ó. Tá vendo? Ele posiciona no máximo só até aqui. Não dá pra colocar aqui em cima. Aqui em cima, galera, era pra ter algumas árvores, tá, mano? A ideia era separar aqui. Mano, pensa na estrada que ia ficar linda, velho. Daria até pra fazer de IP. O Shone passou os IPs pra cá, pra dar um chance a mais na beira doi lá. E, mano, imagina isso aqui de IP aqui. E a gente passando, né, na mão da direita e na mão da esquerda. Cara, ficaria lindíssimo, que era a minha ideia. Mas, né, deu ruim. Aqui na parte central, onde tinha aquele IP, que foi removido. É, eu vou precisar abrir campo. Mas é pequenininho. É só esse pedacinho aqui. Ixi, ainda tem um toco ali. Deixa eu virar pra lá. Boa, cara. Aí, ó. Arrancaram o toco e fizeram o serviço pela metade, hein, mano? Que... Não vou falar nada desses caras aí, velho. Cê é louco, mano. Arrancaram e deixam o toco da árvore. De repente quebrar a plataforma. Que isso, velho. Mas a gente já faz a remoção dele também, pesado. A gente já vem aqui e manda ele pro Beleleu, velho. Deixa eu passar pra cá. Já era. Tamo junto. É nóis. Foi de base. E agora o bicho pega. Cara, nossa sede, velho, tá forrada em árvore, galera. A gente vai precisar remover algumas árvores aqui da sede, porque não vai ter como, tá, cara? Tem bastante árvore pra cá e aí cê já viu como é que funciona a paçoca, né? Não vai dar bom, não, cara. Não vai dar bom. Vamos ter que fazer a remoção dessas árvorezitas, velho. Só que eu já tô vendo uma, duas, três árvores pra remover. Dentro da minha curral de vacas tem mais algumas ali que a gente vai também ter que fazer remoção. Mas de resto, cara, tranquilos, velho. Provavelmente depois já removeram parte disso aqui antes, velho. Cê vai sair, né, Armin, mano? Saiu. Beleza. Ok. Então só não removeram ela mesmo, né? Vai que a Armin tava bugada aqui e não ia sair, velho. Aí tava na roça. Beleza. Menos uma. A outra está na frente do Jundirzão, cara. Que tá porque é a plataforma do... Plantadeira do Ryan, tá? Plantadeira do Ryan, zona engatada. Deixa eu conferir meu campo como é que tá essa questão de adubação dele, calcário e tal. Mas eu acho que não deve tá legal, não, mano. Ó, as árvores ali de dentro. Elas já ficam ali. Foi eu que coloquei. Rapaz, eu não queria deixar a saiva aqui, não. Mas eu acho que eu vou acabar deixando ela. Tá cagando. Fala pra você que ela ficou num lugar bom, mano. Tem que ter uma sombrinha diferenciada aqui, mano. Ó. Mano, tem um mosquito aqui, cara. Vai engolir ele. Toma. Toma veneno aí, velho. Caraca, velho. Para pra gravar um mosquito que tá no meu nariz na minha boca aqui, velho. Sai fora. É osso, hein, galera. Tá doido, rapaz. Cada coisa, né, mas eu tô morando na Amazônia, velho. Cê é louco, mano. E vamos lá. É o morilão desmatador aqui, velho. Remove mais uma. Ok. Já foi de base. Foi de caixa. A gente remove mais essa pra cá. E depois eu vou começar a fazer a estrada de ligação aqui do Corral das Águas, tá bom? Bicho. Na moral, essa árvore vai ficar aqui dentro. Não vou remover ela, não. Não ficou ruim. Mas essa aqui que tá dentro do coxo aqui, eu vou remover ela, velho. Calma lá. Eu acho que dá pra gente entrar aqui. Deixa eu ver se essa porteira abre. Abre. Graças a Deus. Então a gente entra pra cá e remove ela por aqui, velho. E dá pra remover aquela de dentro também, né? Vou deixar de dentro ali, rapaziada. Sombrinha pras vacas, né, mano? Pô, queimar o chifre ali, mano. Pra quê, né, velho, mano? Uma sombrinha aí de leve, assim. Acho que não dá. Vou ter que sair de ré com esse pá, né? Ou calma lá. Deixa eu ver pra que lado que vai abrir. Beleza. Abriu pra cá. Show de bola, então. Porque essas duas porteiras, elas quando abrem, elas fazem um corredor, mano. Aí, beleza. Passamos de bônus. Show. Dá pra bater pra fechar aqui. Ó, como é que eu faço o corredor deles aqui. Na verdade, a gente vai trabalhar a maior parte do tempo assim, tá? Um gado pro lado direito e um gado pro lado esquerdo. A gente deixa fechado aqui, formando esse corredor. Porque fica fácil de eu entrar, fica fácil de eu sair. Fica perfeito, velho. Porque é ali que a gente alimenta as vaquinhas, cara. Aqui não tem jeito. Aqui eu preciso te remover, tá? Que aqui é o nosso silo pra silagem, velho. Não tem como. Se precisar, depois eu... Mano, eu coloco na área por aqui. Coloco uns árvores assim aqui. Eu mesmo. Mas eu acho que é melhor a gente bater a remoção. Galera, lembrando, senhores, tá? A gente vai estar em live lá na Trovo hoje. Pode colar que esse mês a gente vai botar pra quebrar geral. Aí o link tá na descrição. Vem que é nóis que eu aguardo todo mundo lá na Trovo, tá? E lembrando, galera, aí que é membro CBT Sem Freio também. Que todos esses mods que a gente colocou, que atualizamos, estão disponíveis naquele mesmo link do mod hub lá pra vocês, cara. Mod hub não, da comunidade. Então vocês cliquem lá. Que vocês já podem baixar tanto o mapa atualizado, quanto os mods que a gente inseriu e coisa e tal. Fechou? Galera, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, tá? Vídeozinho mais curto. Tamo junto. É nóis. Amanhã a gente tá de volta com a programação normal do canal. Livezinha todo dia da semana, naquele horário, rapaz. Naquele horáriozinho lindo e maravilhoso. Que é às 6h30, 6h40. Então, todo dia da semana a gente vai estar aí. Fechou? É nóis. Falou, pesada? Fui!